Nós estamos aqui na região do Mar Morto, exatamente em frente a este mar. O Mar Morto tem este nome porque a concentração de sal na água é tão elevada que é impossível qualquer vida prosperar neste lugar. Para que você possa ter uma ideia, nenhuma bactéria consegue viver ali. Esta água do Mar Morto é totalmente esterilizada. E o Mar Morto, ele está morrendo mais ainda, literalmente o Mar Morto está morrendo porque a cada ano as águas do Mar Morto recuam um metro. Eu quero que você veja pelas margens ali, aquela parte mais escura antes era toda cheia de água. E agora o Mar Morto recuou. Os cientistas, geólogos, políticos, ambientalistas, todos estão preocupados com a morte do Mar Morto. A cada ano o Mar Morto recua um metro. Este mar sempre foi alimentado pelas águas do Rio Jordão. E esta é a parte mais baixa do planeta. E toda a água que o Mar da Galiléia e o Rio Jordão despejam aqui, no Mar Morto, esta água não está sendo suficiente para reabastecer o Mar Morto. O Mar Morto continua morrendo, continua afundando. As águas estão desaparecendo. Na década de 80, o primeiro-ministro de Israel, Menahem Beguin, tinha um projeto. Preocupado naquela época já com o Mar Morto, que estava morrendo, eles queriam trazer a água do mar Mediterrâneo através de um canal, um duto, para alimentar o Mar Morto, para que o Mar Morto não morresse, não desaparecesse. Os homens abandonaram este projeto, porque é caríssimo, é inviável, e passa por países também estranhos. Teria de passar pela faixa de Gaza, que hoje está sob autoridade palestina, do Hamas. E eles certamente iriam criar problemas para os engenheiros de Israel realizarem este projeto, que conta com muitas dificuldades, porque a região é montanhosa e essas rochas são duríssimas. É uma região muito seca. Então, este projeto, esta ideia do primeiro-ministro de Israel, Menahem Beguin, da década de 80, foi abandonado. Há outros projetos que envolvem até a Jordânia. Todos querem salvar o Mar Morto, mas as providências humanas, além de custosas, são inviáveis por uma série de motivos políticos e econômicos. Mas, de uns tempos para cá, um fenômeno começou a acontecer às margens recuadas do Mar Morto. Eu quero que você olhe comigo ali embaixo. O que hoje é uma praia. Aqueles buracos. Veja quantos buracos. E estes buracos começaram a surgir numa quantidade inacreditável que tem preocupado, inclusive, os geólogos de Israel e do mundo inteiro. Casas construídas aqui, em volta do Mar Morto, estão sendo tragadas por estes buracos. Antigamente, transitar aqui em volta do Mar Morto era permitido. Mas agora as autoridades de Israel estão proibindo esta prática porque repentinamente, inexplicavelmente, surge um buraco. Daqui de cima você não tem ideia da dimensão deste buraco, mas eles têm aproximadamente 30 metros de largura e aproximadamente 7 metros de profundidade. estes buracos começaram a aparecer de uns anos para cá e estão se multiplicando. E é muito interessante que dentro daqueles buracos, aquela água que você está vendo, não é água salgada, é água doce. Não é a água do Mar Morto, é outra água. É uma água saudável, uma água potável. E todos eles brotando água doce. Ninguém sabe o que isto significa. Realmente é um fenômeno que a ciência não consegue explicar. Porque de onde vêm estes buracos? Qual é a causa destes buracos? E esta água doce dentro destes buracos, de onde está vindo? Este fenômeno que é novo, recente, está sendo chamado pela ciência de bolaines. Estes buracos estão sendo chamados de bolaines. A ciência não tem explicação para isto, mas a palavra de Deus tem. Eu quero que você acompanhe comigo a profecia que está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu vou ler para você. Está escrito assim. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Nós estamos aqui no sul de Israel. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil e era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse viste, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Preste atenção. Primeiro surgiu um buraco de trinta metros por sete de profundidade. Depois foram surgindo vários e todos com água doce aqui nesta água do mar morto. Vizinha à água do mar morto. E note uma coisa. O homem que está mostrando esta visão para Ezequiel ele media, ele tinha uma régua, uma cana e ele mediu mil côvados e fez o profeta Ezequiel passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Quer dizer, na planta do pé, quando surgiu o primeiro bolaine, a água é rasa. Mas eles estão se multiplicando inexplicavelmente. Não é a mão do homem fazendo isso. É a mão de Deus. E esta quantidade hoje de bolaines, centenas e centenas, por todas as margens do mar morto, estão fazendo estas águas se multiplicarem, águas saudáveis. E estas águas vão subir, estas águas doces irão subir, águas trazidas pelos bolaines, elas vão subir nesta escala que está na palavra de Deus. Depois dos tornozelos, ele mediu de novo e fez novamente passar pelas águas e as águas estavam pelos joelhos. E depois chegaram nos lombos, na cintura e depois estas águas irão se multiplicar de uma tal maneira que vai dar pelo peito e a pessoa não vai conseguir andar porque olha a profundidade. Eu peço a câmera que mostre ali a profundidade. É muito alto. É um abismo. Só vai dar para passar a nado como diz aqui a profecia de Ezequiel. Mas vamos continuar a revelação de Deus sobre este mistério dos bolaines que a ciência não consegue explicar mas que a palavra de Deus está nos mostrando. Versículo 7 diz assim E tornando eu eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda então me disse estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar está se referindo ao mar morto e sendo levadas ao mar sararão as águas mas veja a profecia de Ezequiel se cumprindo diante dos nossos olhos e você está vendo o surgimento desta profecia estas águas doces que estão brotando desses buracos enormes que surgem inexplicavelmente irão transbordar de uma tal maneira e irão para o mar morto para aquelas águas mortas e sararão estas águas e começará a nascer árvores veja nós estamos na região de Sodoma e Gomorra onde antes por causa de um pecado muito grande esta região foi toda destruída com fogo que desceu do céu é uma região morta mas a profecia diz que estas águas doces que estão brotando e vão se multiplicar invadirão o mar morto e sararão estas águas deixe-me continuar a profecia o que você está vendo é profecia viva se cumprindo diante dos teus olhos veja versículo 9 e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá e haverá muitíssimo peixe porque lá chegarão estas águas e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro que maravilha eu não sei se você consegue sentir a emoção que eu estou sentindo agora estas águas que estão surgindo dos bolanes irão se multiplicar irão invadir o mar morto sararão as suas águas e estas águas do mar morto que hoje não tem nenhuma bactéria viva a profecia diz haverá aqui muitos e muitos peixes muitos muitos peixes muita vida continue acompanhando a palavra que coisa maravilhosa versículo 10 será também que os pescadores estarão junto dele desde em Guede até em Englaim haverá lugar para estender as redes o seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande em multidão excessiva o mar grande que ele chama é o mar Mediterrâneo que está longe daqui mas a quantidade de peixes que haverá aqui no mar morto segundo a profecia será muito grande de uma tal maneira que os pescadores se ajuntarão nestas margens que não serão mais secas assim estarão verdejantes será um jardim e os pescadores estarão ali com seus anzóis e com as suas redes pegando uma grande variedade de peixes continuando a palavra de Deus versículo 11 mas os seus charcos e os seus lamaceiros não serão serão deixados para sal é lógico precisa de sal para salgar a grande quantidade de peixe que será pescado aqui versículo 12 e junto do ribeiro a sua margem de uma e de outra banda subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer não cairá a sua folha nem perecerá o seu fruto nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio a palavra de Deus aqui que eu li para você preste atenção está dizendo que essas águas saem do santuário de Deus atenção igreja esses buracos enormes os bolaines que brotam água doce não são frutos da tecnologia humana nem da capacidade humana mas aqui está a mão de Deus estas águas saem do santuário de Deus eu vou pedir a câmera que foque ali agora o sol está brilhando foque ali os buracos eles tem cerca de 30 metros de diâmetro e a profundidade é de 7 metros aproximadamente veja são águas doces as profecias estão se cumprindo estas águas doces que estão brotando dos buracos e que encherão o mar morto não são providências do homem mas são providências de Deus eu quero que você olhe para o céu comigo sim do mar morto para o céu de onde vem toda a vida eu quero que você contemple isto o cumprimento da profecia de Deus as águas que saram estão ali já dá no tornozelo breve irão se espalhar vão encher esta praia seca e vão transbordar até encher o mar morto e continuarão transbordando até sarar totalmente as águas do mar morto e as árvores surgirão aqui nestas margens tudo ficará verde a destruição de Sodoma e Gomorra a lembrança daquela destruição desaparecerá e os peixes brotarão no mar morto numa quantidade inacreditável muitas espécies de peixes agora eu quero trazer isto para mim e para você para você que está recebendo essa revelação profética em primeira mão você que está vendo o cumprimento desta profecia diante dos teus olhos tudo isso se refere a volta do Messias ao novo templo Jesus está preparando já a terra para recebê-lo Jesus Cristo quando derrotar o anticristo a besta e o falso profeta quando ele começar a reinar mil anos nesta terra estas águas já estarão saradas o templo estará reconstruído a capital do mundo será Jerusalém e o governante desse planeta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo meu querido meu querido e minha querida não é tempo para vacilações e desperdícios de tempo não é hora de você se envolver com as coisas do mundo não é hora de você virar as costas para Deus Jesus está voltando acredite nisso por favor acredite nisso eu estou te provando Jesus está voltando até quando até quando você vai continuar com esta indiferença até quando você vai desperdiçar a tua alma preciosa que nunca morrerá e sendo que Deus e Jesus aqui mesmo nesta terra já fez tudo para que a tua alma não pereça para que você não morra mas tenha a vida eterna até quando até quando você vai continuar afastado do teu Deus longe do teu Senhor que tem tanto poder até para assarar o mar morto você acha que ele não tem poder para assarar você assim como este Deus poderoso faz brotar água doce ao lado das águas mortas este Deus poderoso tem poder para fazer brotar do teu ventre uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna águas que sararão o teu interior você que está morto por dentro atenção você que está morto morta por dentro há uma fonte aqui há uma fonte no teu ventre que o Senhor Jesus tem poder para fazer brotar água viva que jorra para a vida eterna tudo o que você tem que fazer é receber o Messias agora receber Jesus Cristo como teu único suficiente exclusivo e eterno salvador entregar a tua vida para ele se ajoelhar diante dele que nem eu estou fazendo aqui agora se ajoelhe ao lado do teu televisor se ajoelhe ao lado do teu aparelho de DVD se ajoelhe agora e ore comigo para Deus te dar vida de verdade para tirar a morte da tua vida para te dar a vida eterna para fazer jorrar dentro de você esta fonte de água viva que salta para a eternidade entregue tua vida para Jesus e você que está afastado afastada volte para Jesus não é tempo de estar fora da igreja não é tempo de estar longe do teu Senhor se ajoelhe agora aí aonde você está coloque a mão direita sobre o teu coração faça assim como eu estou fazendo coloque a mão direita sobre o teu coração ore comigo ore desta maneira meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua palavra eu vi o cumprimento da tua palavra e eu estou dobrando os meus joelhos agora para te receber como meu único suficiente exclusivo e eterno salvador porque só o Senhor é Deus só o Senhor salva só o Senhor sara só o Senhor tira a morte e coloca a vida isso continue orando deixe o Espírito Santo envolver você da cabeça até os pés ore assim comigo continue orando vem Senhor vem com teu Espírito Santo teu Espírito Invisível que faz todas estas coisas acontecerem do nada vem com teu Espírito e faz jorrar do meu interior água saudável água da vida que jorra para a eternidade oh glória oh glória oh glória sinta o milagre de Deus se Deus tem poder para fazer isto com o mar morto e Ele está fazendo Ele tem poder para fazer muito mais por você porque você vale muito mais do que todos os mares da terra você é a pessoa mais importante de todo o universo continue orando diga assim comigo eu te recebo Senhor como meu único Salvador escreve o meu nome no livro da vida porque um dia eu quero vir aqui e pescar muitos peixes no mar que hoje está morto e eu quero também meu Deus me transformar num pescador de almas eu vou pescar muitos homens eu vou pescar muitas mulheres para o teu reino porque eu creio que o Senhor está voltando Pai querido ore comigo vamos lá Pai querido me guarde não me deixe recuar não me deixe afastar não me deixe voltar atrás me ajuda a perseverar até o fim porque eu sei que as profecias estão se cumprindo e o Senhor está voltando e eu quero viver para sempre com o Senhor Jesus o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador para tudo sempre Amém e Obrigado.